Na madrugada dessa segunda-feira, por volta das 0 horas e 30 minutos, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada a atender uma ocorrência de tentativa de furto no centro da cidade. Os policiais, após receber essa informação dessa tentativa de furto, se deslocaram até o local. Chegando lá, em estabelecimento comercial, que inclusive mexe com cosméticos, havia um suspeito em cima do telhado. Ele recebeu voz de prisão para que se rendesse à polícia. Devido a isso, ele se rendeu e informou aos policiais que realmente estava ali juntamente com outra pessoa para realizar o furto de objetos e trocaria posteriormente em drogas. Ele recebeu a voz de prisão, onde foi trazida a delegacia de Polícia Civil, onde passou a noite até agora de manhã para ser interrogado pelo delegado de plantão. O outro suspeito empreendeu fuga e até o presente momento não foi localizado. Já ele foi identificado como Valteone Arantes. É ele que já tem uma ficha extensa aqui no município de Cacol, por diversos crimes de furto e também de comercialização de drogas. Ele, inclusive, é suspeito de ter cometido um outro furto no último dia 7, no bairro Vilagem do Sol 2, em estabelecimento comercial. Que onde, segundo consta no boletim de ocorrência, ele adentrou no estabelecimento comercial pelo telhado. E a vítima, quando chegou no estabelecimento, percebeu que o telhado estava quebrado e devido a isso acionou a polícia, dando a falta da quantia de cerca de R$ 650. Aqui na delegacia, no dia de hoje, ele confessou mais esse crime que vai entrar também na ficha criminal desse suspeito. Ele agora está sendo ouvido pelo delegado e, posteriormente, devido à quantidade de crimes que ele vem cometendo aqui no município de Cacol, posteriormente será entregue ao presídio local, onde dará cumprimento ao início de sua pena. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos, para o Jornalismo da SIC TV.